Meu Jesus, o que é que tu tá fazendo no meu sofá, rapaz? Rasgando meu sofá. Não faça isso. Ei, calma, Antônia. Eu posso explicar. Olha o que foi que você fez. Rasgou meu sofá todinho. A cara de pau do Adolf não tem limites, né? Não pode. Por que você fez isso, hein? Se eu fosse você, nem perderia tempo tentando descobrir isso. Por quê, hein? Acabando com meu sofá, rapaz? Que coisa feia. Não faça isso. Manda o banho então, banho então. Acho que a neguinha não quer dividir o pano, não, Luciana. Ei, mocinha. Onde é que a senhorita pensa que vai? Ah, eu já sei. Ela vai levar a mantinha pro sofá pra assistir ao Soltando os Bichos. Me dá isso aqui, neném. Me dá isso aqui. Vem cá, fininha. Vem, neném. Vem, neném. Ih, eu tô achando que ela vai tirar um cochilo. Isso sim, viu? Fininha. Vem cá, vem, fininha. Fininha. Ô, fininha. Nem adianta chamar. A outra cachorrinha não quer saber de soneca, não. Dá a cobertinha. Dá. Dá a cobertinha, meu filho. Dá. Não, não, não. Ela vem comigo pra minha caminha. Vem, vem, vem. Vem cá, vem. Não, dá o... 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 Dá o cochão da fininha. Dá o fininho. Dá o... Vem cá, vem, neném. Pode ficar aí em cima da cama? Você já tomou banho? Você tomou banho? Pipa, pipa. A Georgia já avisou que só pode ficar na cama depois de tomar banho, mocinha. Pipa, desce pipa. Pipa, desce. Porra, mas você tá suja, meu amor. Fazendo drama. É como dizem, né? O golpe tá aí, minha amiga. Cai quem quer. Hein, pipa? Desce, pipa. Mas filha... Se ela chorar mais um pouquinho, nem eu vou resistir. Isso sim. Desce, pipa. Ó, não me ignora, pipa. Pipa, eu tô falando com você. Hum, vou fingir que nem tô ouvindo nada. Ei. Ei. Você vai passear de bicicleta, Lupita? Então pode ir com Deus, vai embora. Eu não acredito no que eu tô vendo. É isso mesmo, a Lupita dando voltinhas de bicicleta. Só queria saber como a Rosa ensinou a cachorra a ficar assim tão quietinha. E ó, quando você descobriu, me conta, hein? Vem, eu vou sair daqui. Fala pra vovó que você quer essa cadeira agora. É isso aí, Lincoln. Mostra pra Margarida quem é o dono do pedaço. Fala pra vovó que você só quer a cadeira. Sem confusão, sem confusão. Só sair na boca. Ninguém se machuca aqui. Não acredito que você conseguiu, Lincoln. Pronto. Muito obrigada, vovó. Isso, ninguém vai sentar na cadeira. Beleza? É isso que você viu? Isso mesmo, humana. Ei, Sisha, o que você tá fazendo aí parada olhando pro aquário? Ah, já sei. Ele tá curioso pra conhecer o novo membro da família. Só precisa tomar cuidado porque ele é frágil, tá? Isadora, você trouxe um rato pra casa? Ah, ela pirou de vez. Ei. Não. Calma, isso é um hamster. E acho bom você se acostumar com a ideia. É assim? É minha! É sua, não. Mas é ciúme, ciúme de você. Eita, ciumenta, hein, Pérola? Ela é minha! Toma cuidado aí, hein, Júnior. Se eu fosse você, nem brincava muito, não. A pérola pode ser pequena, mas os dentinhos são afiados. Tá vendo? A disputa pela Sara não vai ter fim. Vocês sabem disso, né? Bebê. Toma banho pra mamãe ver. Toma. Toma banho pra mamãe ver. Ai, como é lindo. Você cabe nessa banheira? Ei, Enzo, você não acha que esse bebedouro é muito pequeno pra tomar banho, não? Ai, como é bonzinho da mamãe. Cadê o Enzo? Toma banho, Enzo? Ai, te amo, Enzo. Talvez seja melhor comprar uma banheirinha pra ele, Tainá. Toma banho, toma. Ai, que lindo. Tá limpinho, Júnior? Aí, ó, o lado bom de ser pequeno é que ele poupa água, né? Só usa o necessário. Eu diria, no momento, que ele é muito sustentável. Toma banho, bebê. Ai, que lindo. Tá calor, mamãe. É, parece que tem alguém que tá cansado, né? Como é que tá, Lully? Tá cansada? Você nem sabe, mas a Lully ontem ficou até altas horas conversando no telhado. Tá tudo bem? É, Lully. Lully? Como é que você tá? A noitada foi boa? Foi? Hum. Ih, Lully, ó, seu pai descobriu dos seus embalos de sábado à noite. Ah, tava boa festa ontem? Ah, tava tudo bem ontem? Foi bom? Foi, né? Ah, tá certo. Tá muito cansada? Hum? Tá muito cansada? Tá, né? A Lully tá tão apagada que aposto que nem te escuta. Tá bom. Ah, não entendi. Então tá bom. Vou deixar você descansar mais um pouquinho, tá bom? Minha mãe não arruma a gaveta, eu tô arrumando. Ai, 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 loirinha. Desse jeito você vai fazer é uma enorme bagunça. Ah, eu não acho que a Maria de Lourdes vai se importar, não. Inclusive ela mesma que tá filmando essa bagunceirinha pra gente, né? Eu só queria saber o que a gatinha tanto procura nessa gaveta. Aposto que é um par de meias. Acertei? Meu Deus, cachorro que chupa pirulito. Que vida boa, hein, Beethoven? Em cima da cama, no quentinho, chupando pirulito depois do jantar. Hum? Só precisa ficar atento pra não engasgar com o doce. E nem pode comer muito pra não ter dor de barriga. Cachorro que chupa pirulito. Eita, mamãe, tá gostoso? Eita, mamãe, super, isso. Eita. Tá, mais. Chega. Luke. 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 Vamos passear? Vamos passear? Nada como essas duas palavrinhas mágicas pra conseguir a atenção do Luke. Vamos mimir? Luke, vamos mimir? Vamos. Mimir? Vai, mimir? Não quer mimir? Se bem que eu tô achando que a chave disso tudo é o... Vamos! Tudo que vier depois eles topam. Vamos mimir? 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 Tá bom, vamos passear. Vamos passear. Vamos passear. É claro que passear interessa muito mais do que dormir. Diz aí, criançada. Quer mimir? Vamos mimir? Vamos passear. Mimir? Mimir? Quer bem bem? Quero ver você dar conta desses três eufóricos, Laine. Mimir? 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 Quer descer? Quer ir pro carro? Quer? Então vá lá no carro. Desce pra gente no carro. Vamos passear. Desce. Rá. Opa! Será que detectamos mais uma cachorra saídinha por aqui? Ó, desce. Gente, vai. Eu vou abrir o carro. Você vai? Corre. Sem sombra de dúvidas, a Penélope nem disfarça a vontade de dar um passeio de carro. Quer entrar no carro? Passear? Vem. Vem cá. Vou abrir o carro. Ó lá. Ó lá. Epa! Ó, fominha de carro. E não é que a danadinha nem perde tempo? Já zarpou pro banco da frente. Não, Pepe. Fominha demais. Até o carro escuro cê tá aí. Gente, vou mostrar o que meu gato fez. Esse gato não é gato, é cachorro. Primeiro, olha a criança. Olha a criança. Olha o que ele fez. Ô, Ângela, minha amiga, o nome desse gato deveria ser Zé Bagunça. Você não acha? Olha o estrago. Olha a bagunça que ele fez. Olha, olha, olha só o meu papel higiênico. Olha o meu pente. Ou podemos apelidar de furacão também. Saiu levando tudo por onde passou. Esse gato, esse gato é um cachorro. Olha a cara da criança. Você viu o que que cê fez no banheiro da mamãe? Olha aqui pra mamãe. Olha, gente, eu não acredito. Agora vamos de flagrante na casa do Bruno. A rede no quintal da família é pro pessoal dar aquela descansada pós-almoço. Mas reparem bem na Natasha. A cachorra é tão inteligente que aprendeu direitinho como faz. Bastou uma olhadinha e uma equilibrada e ela já tá lá, toda confortável. E ela ainda dá uma embaladinha, até porque rede é bom com balancinho, não é mesmo? Ei, vida de cão. E por falar em vida de cão, olha só essa mordomia na casa do José Clementino. O pipoca é tão mimado que ganha macarrão na boquinha. E com direito a salsicha também, é. E não é só um restinho, não. É quase uma refeição inteira, completinha. E o cachorro espera pacientemente a comida. Quanta educação. O que esses espertinhos não fazem por comida, né? Ritinha, ei. Acorda, Ritinha. O que você tá fazendo aí, bebê? Você não é lugar de dormir, não, do minhoca. Olha a peguiça. A Lindara tem razão, Ritinha. O soltão dos bichos ainda não acabou. Ah, Ritinha, olha. Olha, pra quem não acredita. Aonde está a Ritinha? Deveria estar no sofá, minha amiga. Corre que ainda dá tempo. Ai, daqui a pouco era-se uma garrafa. Toda mãe adora babar na cria, né? A Maria Clara não é diferente. Ela fica toda feliz quando a Mel começa a tagarelar pela casa. Não que a gente entenda o que ela fala, mas é igual criança. Tenta se comunicar. Ah, a Mel tá conversando com a sua amiga de metal. Tá explicado, tá explicado. Tá de olho no espelho que eu vi daqui. É fugitivo e vaidoso, né? Vai, Vítica, vai apanhar, Vici. Desce, que não vai pra rua, não. Vai abrir a porta? Abra. Abra e fuja, vá. Andréa, não pode incentivar. O mingau vai se dar mal. Ih, até rimou. Você viu? Cadê? Meta a pata aí, eu não vou abrir, não. Cadê a independência, meu amigo? Hum? Sei não, Vici. Aqui é a nossa querida Sofia, pronta pra ir pra escola. Primeiro dia na escola é sempre um evento em toda a família, né? E pacotada, como se fosse um material escolar. Vai ser a aluna mais aplicada da escola do meu filho. A Sofia resolveu se alfabetizar junto ao irmão, o Lohan. Tá linda demais. E é claro que a Renata ia registrar esse momento, né? Agora corram pra ninguém se atrasar, hein, criançada? Boa aula, Sofie. Mas não quer chegar perto do pano, o coelho da pano. Olha, olha, Silvia, olha quanto bicho legal. Todo domingo é assim, o uísque fica ligadão na TV. O soltando os bichos começa e o cachorro nem pisca. Silvia, avisa o uísque que o programa hoje tá acabando. Mas ó, não fica triste não, meu amigo, sabe por quê? Domingo que vem tem mais. E você, quer que o seu animal apareça na tela da Record News? Mande o vídeo dele pra gente. Ó, grave com o celular na horizontal, deitado, pro seu amigão aparecer em tela cheia na TV. E ó, recado importante, gente, por pelo menos um minuto, tá bom? Não esqueça de programar seu despertador, hein? É que domingo que vem tem mais, o Soltando os Bichos, aqui na Record News. Música 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 Legenda Adriana Zanotto